Por que as pessoas que defendem tanto a família se recusam a reconhecer como família um casal do mesmo sexo? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.